Música Uma estrada abandonada pelo poder público, a avenida Antônio Constantino Trivelato, que dá acesso ao complexo penitenciário de Ponte Nova, vai de mal a pior. Nem estado, nem município se responsabilizam por obras de melhoria. Com a passagem constante de veículos, a estrada que foi construída há quase 10 anos por causa do presídio, está em péssimo estado. Para tentar minimizar os impactos, presos da unidade, através do programa de ressocialização, trabalham na recuperação da via. Todos eles estão em regime semiaberto e trabalham no sistema de remissão da pena. Para cada três dias trabalhados, a pena é diminuída em um dia. O trabalho é acompanhado de perto por agentes penitenciários. Grande parte do material foi conseguido através de parceria entre a unidade prisional e empresas particulares. Porém, não será suficiente para cobrir toda a avenida, que tem extensão de 2,7 quilômetros. Música 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 Música